Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iremos fazer a correção da página 91 do nosso livro de língua portuguesa. É importante que você já tenha feito o seu exercício. Então, pegue o seu material, livro de língua portuguesa, abre ele na página 91 e vamos fazer a nossa correção. Na nossa última aula, na página 91, nós resolvemos o exercício número 1, lembra? Na sessão âncora, nós... E ficou só pra correção hoje do exercício número 2. No exercício número 2, era um fechamento de capítulo, né? A sessão âncora, ela trabalha na questão da revisão do capítulo 4. E ficou pra vocês, a professora pediu que vocês dessem uma lida geral em todo o conteúdo. Fosse lá no material de apoio na página 283, destacassem as palavrinhas, que seriam as palavras, e você iria colar no conceito de cada uma, certo? Então, nós temos do lado direito o conceito, do lado esquerdo as palavras aonde você deveria ter retirado o material de apoio e ter colado. Então, a professora vai colocar aqui no quadro agora, somente as palavras, que seriam as palavras que você destacaria do material de apoio, e nós colaríamos. Então, nós vamos conversando a respeito destes conceitos, certo? Então, ficou. A primeira palavra que você deveria ter colado, ficou como sendo? Primeira palavra seria? Como conceito nós teríamos? Guia com diálogos entre os personagens e com orientações para a produção de um filme. Isso se refere ao conceito de quê? De roteiro para cinema, muito bem. Então, na sua primeira opção, você vai colar a palavra, a tirinha escrita, roteiro para cinema. Roteiro para cinema. Esse é o conceito, que foi o gênero textual que nós trabalhamos neste capítulo. Aí, nosso segundo conceito, expressa uma certeza, um fato definido. Isso relacionado ao nosso gênero textual, a nossa parte gramatical. O que que é isso? É o nosso tempo verbal. É o modo indicativo. Então, você vai lá, na sua segunda opção, você cola a tirinha, modo indicativo. Na terceira, nós temos como conceito, exprime uma ação atual. Qual é o tempo verbal? Presente, ele é atual. Então, de terceira opção, você vai colar a tirinha, presente. Quarto conceito. Indica uma ação a ser realizada. Não foi realizada ainda. Ela será. Se será, é futuro do presente. Quarta opção, futuro do presente. Futuro do presente. Futuro do presente. Quinta, nós temos exprime uma ação realizada e concluída no passado. Então, nós temos uma ação lá no passado e que foi concluída. Então, ela é pretérito perfeito. Pretérito. Pretérito perfeito. Mais que perfeito. Sétimo conceito nosso. E por último, expressa uma ação habitual no passado. Pretérito. Se é passado. Pretérito. Imperfeito. Pretérito. Pretérito interfeito. E por último, nosso último conceito. É, exprime um fato que pode ocorrer no futuro, mas condicionado a outro. Ou seja, depende de um a outro. Futuro do presente. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito. É uma ação que irá acontecer condicionada a outra. Ok. Então, aqui está a nossa correção da página 91. É importante que você dê uma olhada, cole certinho as suas tirinhas, né? E verifique se você colocou tudo no lugar certinho. Feito isso, vai lá no final da sua página 91, coloque a sua assinatura, que você fez a correção certinha, acompanhou a sua videoaula e tá tudo certinho, né? Beleza? Então, pra nossa aula de hoje, nós faremos o nosso Recordando Rotas, página 263 e 264. Então, vamos lá, vamos lá, abra o teu livro na página 263 e 264, o Recordando Rotas. Essa página é o exercício onde nós faremos revisão do capítulo. É como se fosse mesmo a sessão âncora. Nós iremos finalizar o capítulo 4, gênero textual, roteiro para cinema, parte gramatical, estudando os verbos, certo? Então, hoje nós iremos ler o texto, discutir sobre ele, leremos as questões e na próxima aula a gente faz a correção das atividades, certo? Então, vamos lá. Página 263, nós começamos com um roteiro, certo? Nosso gênero textual, que começa falando. Leio o trecho de um roteiro adaptado da peça Romeo e Julieta, de William Shakespeare, escrita há mais de 400 anos e responda às questões, às atividades propostas. Cena 3 No baile de máscaras, na casa de Julieta, ama. Já preparei tudo, senhora Capuleto. Senhora Capuleto, tem certeza ama? Ama. Sim. Mas onde estará Julieta? Senhora Capuleto. Veja, está chegando aí. Linda máscara, filha. Julieta. Mamãe, estou muito feliz. Ótima ideia de comemorar meus 15 anos com baile de máscaras. Mas... E os convidados? Senhora Capuleto. Já chegarão, minha filha. Mandei distribuir convites para todas as famílias. Ama. Até os montéquios? Senhora Capuleto. O príncipe praticamente nos obrigou. Disse que seria bom para aproximarmos. Julieta. Que bom, mamãe. A briga das famílias é um tormento para toda a Verona. Senhora Capuleto. Não creio que virão. Chegam Romeo, seus pais, e Benvolio, com máscaras. Então, vamos lá discutir um pouquinho sobre o gênero, sobre esse texto, né? O que nós precisamos entender de Romeo e Julieta? Romeo e Julieta é um clássico, né? Ele é um clássico da literatura mundial. Então, nessa história, o que nós precisamos saber? Que existia uma briga entre os familiares, né? Então, são duas famílias que, na história, eles não se dão muito bem. E o baile foi um meio que eles encontraram de aproximar, dentro do texto, é óbvio, né? De aproximar essas duas famílias, né? Usando, como desculpa o aniversário de 15 anos, né? O texto fala de Julieta. E todos deveriam ir usando as máscaras. Daí, Julieta, muito ansiosa, porque pelo texto, você já sabe que Julieta conhece alguém dessa outra família, né? Então, ela também estava ansiosa pela presença deles, e ela não sabia se eles virão ou não. Então, toda a trama desse texto passa em cima disso, do encontro entre essas duas famílias. Será que, de fato, eles irão se reencontrar? Se irão se tornar amigos? Se esse amor de Julieta e Romeo vai dar certo, não vai dar certo? Porque, assim, se é uma adaptação, nós não sabemos se o final dessa adaptação vai ser o final mesmo da história real em que nós conhecemos. Porque lá em cima, no enunciado da nossa questão, tá lá. É um texto adaptado. Então, quem fez a adaptação pode escolher um outro final para essa história, certo? Então, o que você precisa entender? Entender a história é um romance. Julieta e Romeo são dois personagens muito apaixonados, né? É um amor proibido para a época, né? Mas, professora, não vai falar o final. Vocês, assim, fica curiosidade para quem quiser, quem não conhece a história, terminar de ler o final verdadeiro mesmo da história de Romeo e Julieta. Vocês precisam saber que Verona é uma cidade, né? É um local. Então, assim, essa briga, todos da cidade conheciam mesmo. Eles eram pessoas bem conhecidas na cidade. Então, essa é a história que nós vamos interpretar hoje. Primeira pergunta. Qual é o tema da peça Romeo e Julieta de William Shakespeare? Quando ele pergunta o tema, é no sentido assim. É o conflito, o conflito geral da história. Olha, se dá em que sentido? É mais na questão, é sentimental. Ele quer que você pensa. O que essa peça transmite para você? Quem vai assistir é uma pessoa que gosta bastante de rock? Ou é uma pessoa mais romântica? Ou eles querem ver um final diferente para o amor dos dois? Então, é nesse sentido que eles querem que você pensa e reflita. Qual será o final dessa história, dessa adaptação para a peça de teatro? Para a peça, não fala que é teatro, né? Questão número dois. Que parte desse trecho do roteiro evidencia a divergência que havia entre as famílias de Romeo e de Julieta? Então, lá no texto vai ter alguma fala que vai falar o que é divergência. É a parte que eles não se davam muito bem. Então, você vai lá e coloca para a professora. Qual é o roteiro que evidencia a divergência que havia entre essas famílias? Questão número três. Agora é pessoal, porque ele começa assim, ó. Na sua opinião, por que a peça de Shakespeare, escrita há mais de quatro séculos, continua a influenciar artistas da atualidade? Vamos pensar. Se ela já tem assim, quatrocentos anos, né? Era para ser considerada uma história antiga, uma história velha. Mas o que acontece com essa história que até hoje ela atrai? Atrai pessoas de várias idades, atrai vários artistas que querem fazer uma nova releitura, uma nova adaptação dela. Coloque para a professora nessas duas linhas de formas bem argumentativa, qual é o teu ponto de vista sobre essa história. Daí quatro. Questão número quatro. Circule no texto as rúbricas para os atores e a produção. Vamos relembrar. O que são rúbricas? Rúbricas são aquelas frases, aquelas explicações que vêm entre parênteses, que vêm explicando as ações dos personagens, quem entra em cena, quem sai de cena, se há necessidade de fazer algum tipo de barulho. Então, dentro das rúbricas, vêm as explicações que deverão acontecer no decorrer da peça, do roteiro, do teatro. Aqui vêm aquelas explicações que todo mundo que está envolvido na produção, na encenação, precisa saber. Número cinco. Reescreva a frase a seguir, inserindo o verbo na terceira pessoa do plural. Nessa questão da terceira pessoa do plural, relembrando a nossa última aula, quem é a terceira pessoa do plural? Eles e elas. Então, nós vamos passar essa frase para o plural. Número seis. Em relação à frase, já chegaram, já chegaram, minha filha, faça o que se pede. O verbo em destaque indica que os convidados de Julieta, eles já estão na festa? Lembra, termina em aula tio, nós estudamos isso na aula passada. Eles já estão na festa ou eles ainda vão chegar? Ainda não estão na festa. Se termina em a ou tio, é uma ação futura ou é uma ação passada? Letra B. Em que tempo verbal foi empregado o verbo chegar nessa frase? Então, chegaram. Está. Em que tempo verbal? C. Como a frase ficaria se os convidados já estivessem chegado à festa? Então, já chegaram, minha filha. Como é que essa frase ficaria se esses convidados já estivessem lá na festa? Então, automaticamente já respondeu para você a questão, a letrinha A, né? Se você prestar bastante atenção, você já tem uma resposta aqui no próprio livro. Número 7. Em relação à frase, disse que seria bom para aproximarmos. Responda o que se pede. Em que tempo verbal está o verbo destacado? O verbo destacado seria. Esse seria está em que tempo verbal? Então, escreve aqui para a professora. Nesse caso, o verbo foi utilizado para expressar certeza dos benefícios da aproximação entre as famílias. É uma certeza? Seria bom para aproximarmos? Será que ele traz uma certeza mesmo, uma ação certa? Ou é uma dúvida em relação aos benefícios da aproximação entre as famílias? Não sei, leia a frase, analisa ela e marque a resposta para a professora, certo? Então, aqui ficou a nossa atividade, vai ficar para vocês responderem certinho com bastante atenção. Releia de novo o texto, é importante que numa interpretação você não faça ela somente com uma leitura, né? Uma leitura é muito pouco, é importante você fazer no mínimo duas, três leituras para você ter bastante segurança naquilo que você está respondendo, né? Então, nessa aula vai ficar a de tarefinha. Você rever um conteúdo, rever um conteúdo das nossas aulas anteriores, lá do comecinho do nosso ano letivo. Eu vou pedir que vocês revejam para mim as páginas 14 a 19. Nós continuamos do gênero textual, os contos divertidos, né? Que são as narrações. E vamos começar com acentuação gráfica. Então, entra um pouquinho nessa parte de acentuação gráfica. Ali nessa parte do livro, vai falar bem pouquinho assim, bem por cima, mas eu queria bastante que vocês também vissem as atividades que estão no caderno relacionada à acentuação gráfica. É importante vocês olharem essas atividades que já foram feitas. Essas atividades nós fizemos quando a gente ainda estava lá na escola, em aulas presenciais. E durante, no decorrer das próximas aulas, a professora vai voltar a falar com vocês sobre esses assuntos, certo? Então, nós começamos lá na página 8 a 13. Agora, nós estamos na página 14 a 19. E nós estamos vindo aos poucos. Então, conforme a gente, nas próximas aulas de língua portuguesa, a gente vai dando andamento nesses conteúdos lá atrás, na nossa primeira, as aulas de língua portuguesa. E depois a Tia Michelle vem e conversa com vocês sobre todos eles, combinado? Mas é importante que você tenha ido lá no seu livro, você tenha revisto esses conteúdos, para quando a professora vier fazendo as atividades referentes a ele, e você tenha, ó, belezinha dentro deles, certo? Não tenha nenhuma dúvida relacionada a eles. E nós conseguimos ter uma boa aula de 100% de aproveitamento. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.